Pessoal, aqui é a Dnilson de Vitória da Conquista na Bahia Bairro de Lagoa das Flores, todo mundo já me conhece Produtor de hidroponia aqui na nossa cidade, Vitória da Conquista Hoje nós estamos no dia 4 de março do ano 2022 Praticamente às 20 horas de noite Trabalhando para fazer as nossas mudas Para as pessoas que tem dúvida de fazer muda de coentro Hoje eu quero trazer uma escola para todos vocês Eu vejo aí nas redes sociais as dificuldades do pessoal De fazer a muda de coentro Uns falam da espuma fenólica, outros falam da palha de arroz Outros falam da fibra de coco Eu sempre tenho trabalhado com a fibra de coco A fibra de coco, tanto a 98, aquela mais grossa Que é para fazer caqueiros de planta Mas eu trabalho com ela E depois eu venho com a número 47 A 98 é mais grossa Depois eu venho com a 47 para fazer a cobertura do coentro Está aqui para vocês verem Tudo isso aqui Tudo isso aqui é as bandejas Realmente nós vamos agora trabalhar Tudo bandejas Nós vamos trabalhar agora E vou agora nesse momento Preparar A Preparar a nossa A nossa fibra agora de coco Aqui Para vocês virar A fibra de coco Essa fibra aqui é a 98 Para vocês verem Como é que ela é grossa Aí vocês perguntam assim Como que vai trabalhar com a fibra de coco Grossa assim para fazer o plantio de coentro Eu vou mostrar para vocês Que eu trabalho com a fibra de coco 98 E vou mostrar para vocês aqui Não é fazendo a propaganda não Mas aqui está É a A A Gold Mix Gold Mix Essa aqui é a fibra de coco A A más fibra Né E essa aqui é a número 98 Como trabalhar com a fibra de coco 98 Depois a gente vem Aqui vocês veem Aqui tem um grande estoque Depois a gente vem com A mesma fibra de coco A De número A mesma fibra de coco Aqui Essa aqui ó Essa aqui já é a 47 Essa aqui já é a 47 Uma fibra mais fina Que vai fazer a cobertura É Das bandejas de coentro Mostrar para vocês aqui Mostrar para vocês aqui Deixa eu Rapidamente Nós vamos dar sempre um pausazinha no vídeo Porque para ficar tão grande Aqui agora nós vamos fazer isso Né Vamos fazer isso aqui ó Vamos ter que molhar Molhar bem ó Molhar bem A fibra ó A gente pega aqui no saco Aqui assim ó Ela é pela bem grossa Ó vocês veem ó Ó ela bem grossa Ó vocês veem aqui ó Ó Tá vendo aí pessoal Ó Muito grossa Aí Faz a molhação Ó Aí dá molhação Agora a gente vai fazer agora A mistura dela Pesada que a bicha é grossa Vou dar pausa Olha pessoal Vocês viram aí né Misturando aqui ó A fibra agora O bom mesmo é refazer esse preparo de um dia para outro Mas como o tempo é pequeno não dá para fazer tudo isso Eu faço no mesmo instante mesmo E deu certo ó Amanhã eu mostro para vocês amanhã mais um vídeo De todas as minhas mudas Toda pronta né Para vocês verem que mudas maravilhosas Agora aqui ó Nós temos aqui a bandeja Essas bandejas rústicas você já conhece né É da KS KS Na da KS Ó De duzentas De duzentas Mudas cada uma Vou mostrar para vocês como usar A fibra de coco 98 Pessoal se você não fez isso ainda Procura fazer É uma grande economia E porque a fibra de coco Quando ela é grossa Ela vai ficar só Encaixadinha aqui Pouca coisa Entendeu Aí depois quando plantar A semente Vendo agora a fibra de coco Mais fina por cima Vocês vão ver que maravilha Olha o que vocês veem aqui Presta atenção Ó Presta atenção o que vocês veem aqui ó O que pode trazer O que pode trazer aqui o benefício Para a muda de coentro nessa estufa Nessa bandeja É porque a fibra de coco ela grossa Ela fica ó Ela fica bem solta Dentro da Da bandeja Agora eu quero mostrar para vocês aqui Para vocês verem o segredo agora Mostrar para vocês verem aqui o segredo agora Como fazer A muda Você vê agora com a Aqui ó Que é o furador Ó Aí você vem agora com a plantadeira De coentro Eu Nesse exato momento Eu estou Prantando o coentro Da Isla Um coentro muito bom Coentro da Isla Né Deixa eu pegar mais junto aqui Olha pessoal Ó Coentro da Isla Aí você agora Vai fazer o plantio Ó Você entendeu aí ó Ê Maravilha Né os meninos Ó Vocês veem aqui ó Ó Olha o que vem Maravilha aí ó Agora eu vou mostrar para vocês o segredo Vocês viram agora Deixa eu pegar aqui Aqui agora pessoal ó Essa fibra aqui como vocês estão vendo É uma fibra A número 47 Ó 47 Mostrando aqui ó Mostrando aqui Olha o vídeo Olha A fibra de coco grossa Entendeu A 98 Ela Eu pôs ela Eu pôs ela né Na bandeja Aí Furei ali com o furador Depois eu vim com o coentro E agora o que que eu faço Ó Ó Vocês veem ó Ó Vocês veem que maravilha Ó Olha que maravilha Pronto Tá vendo aí Tá vendo aí Gostou Aí amanhã Amanhã eu vou Amanhã eu vou mostrar para vocês A minha plantação De coentro As minhas mudas Eu vejo aí o pessoal na internet Tendo maior dificuldade De fazer a muda de coentro Pessoal Eu já estou plantando coentro Há mais ou menos Há três anos né Há três anos Plantando coentro Nunca tive problema É Com a fibra de coco Plantando na hidroponia E é coentro hidropônico Né Isso aí é Maravilha né Maravilha Então amanhã eu vou mostrar para vocês Amanhã eu vou mostrar para vocês Amanhã As nossas mudas já prontas E eu estou aí no nosso Na nossa No nosso YouTube Nós estamos aí Na nossa página de YouTube Na internet O nosso WhatsApp Que é o 77 Que é o DDD da Bahia E o número 988248464 Estou sempre à disposição De todos Para Levar para vocês As informações Daqueles que estão Iniciando A sua Entroponia Adnilson de Vitória da Conquista Na Bahia No bairro de Lagoa das Flores Nessa Nesta noite Maravilhosa 20 horas Do dia 4 de fevereiro Do ano 2022 Um forte abraço A todos vocês E estamos juntos aí Forte abraço Deus abençoe Um beijo no coração Tchau 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 Tchau